Deu uma moedinha! Você vai lá daqui, é de segurança? Não, você vai de garçom. Ah não, que tu é casado. Sou casado, cara. Vendi até Leandro, vem pra cá. Ai, para, 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 para. Vendi Leandro, vem pra cá. Tu gosta da mulher? Que? Tu gosta da mulher? Eu amo a minha mulher. Eu amo ela. E ela me ama. Porque a minha sogra só complica, cara. E eu não sou por aí. Boca!